Olá, bom dia! Estamos aqui em Petra e nós agora vamos entrar no parque. Nossa, estou aparecendo uma bolacha. Não quero nem aparecer porque tenho uma dupla bolacha. E aqui é a entrada, a segunda entrada, na verdade, do parque. Aqui, logo na entrada, nós já temos uma alguma coisa ali e outra ali. Aqui a gente começou a descer o Sik, que é o caminho até o Tesouro, que é o mais famosão. Não vai cair, hein? E aqui são canais cavados na pedra para levar a água, igual a gente viu em Massada, levando a água para as cisternas. Estão coletando toda a água da chuva e talvez de algum riacho em algum lugar e levando a água até onde ela precisa estar. Tem uma entrada aqui, ó. Tem algum lugar para entrar aqui. Não mas pode levar a água lá na pedra para checking lá. Tem algum lugar para entrar na pedra em Pan��áro ao quelesha. Estão, não haverá? Não,polis já está alimst oui, занимada. Tem algum lugar para entrar na pedra aoavoastro ou pouco dela. Ah, enfim. E aí 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 Aquele casal que estava com a gente, invadiu bem. Aquele dia azul e rosa ali na frente. Chegamos no tesouro. Aqui nós estamos chegando no tesouro. Aquele casal. Aquele casal. Aquele casal. Aquele casal. Aquele casal. Estamos escalando muito em lugar Você fica aqui? Não, 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 não. Olha lá embaixo. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Agora, seguindo o caminho. Estava moleza? Não, não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Obrigado.